Dois, dois é filho da praia Aprenda a respeitar o homem maluco Ela balançando a todo instante Por isso virou amante Faz o que muita mulher não faz A cama te deixa ofegante Tu geme num pão gritante E disso eu gosto mais e mais Ataquei na tchuca, maluca Foi bem doido, foi bem gostosa Ela voltada em mim Ataquei na tchuca, maluca Foi sensacional, ela tava muito legal Ataquei na tchuca, maluca Foi bem gostosa Ela voltada em mim Ataquei na tchuca, maluca Foi sensacional, ela tava muito legal Dois, dois é filho da praia Vem da cavalgada bruta 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 Ela faz de um jeito fenomenal, mas com ela não dá pra se relacionar Brota, vem aqui, mozão, te arruma e vamos marular Ela é um esforço no pai, me deixa como um TVT pra tu lembrar Brota, vem aqui, mozão, te arruma e vamos marular Brota, vem aqui, mozão, te arruma e vamos marular DJWL do Youtube, frente das fininhas